É o nosso texto de hoje, então, esse título em português aqui da edição da Cultrix, Ciência e Política, Duas Vocações, é um título, na verdade, não é o título original, né, nós temos aqui duas conferências, Wissenschaft als Beruf, que seria a ciência como vocação ou a ciência como profissão, eu acho até melhor traduzida como Beruf, no sentido mais comum do termo, é profissão. E Politik als Beruf, seria, né, política como profissão, tá? Eu vou estar usando, como eu comentei, então, esses textos que nós temos, em várias versões, eu fiz, inclusive, algumas pequenas correções também na edição que eu usei também do ensaio de sociologia, foi o que eu achei mais fácil na hora de passar para os slides, né, Embora eu não fiz uma revisão tão meticulosa, como às vezes eu costumo fazer, infelizmente não deu tempo, mas acho que essas partes que nós vamos citar estão bem, bem, bem dentro do... de uma boa interpretação do original. Vamos lá. Então, antes de entrar no nosso texto de hoje, nós vamos dar uma olhada nos... Vou fazer uma breve comparação, né, das regras do método do Emílio Durkheim, texto de 1895, com esse texto do Max Weber, que aparece em Economia e Sociedade, né, vai ser publicado postumamente, depois da sua morte, né, em Economia e Sociedade, que é Conceitos Sociológicos Fundamentais. Mas, anteriormente, já havia sido publicado uma versão que já havia sido desenvolvida desde 1913, e que foi publicada na forma de publicação em artigos, né, de revistas, né, foi publicado um título sobre algumas categorias da sociologia compreensiva. Esse foi o nosso texto de base. Um outro texto importantíssimo, que eu mais que vou citar apenas, assim, de algumas frases e tal, não cheguei a trazer nenhum trecho, é um texto de 1904, sobre a objetividade do conhecimento nas ciências sociológicas e políticas. Esse texto, de 1904, ele é, né, do Max Weber, né, ele é contemporâneo à primeira edição da ética protestante, o espírito do capitalismo, que é o seu escrito mais famoso, né, que, infelizmente, nós não vamos poder estudá-lo aqui e analisar aqui, né, o nosso enfoque, né, o nosso enfoque, né, o Weber acaba sendo, como é um curso de direito, acaba sendo mais próximo aos temas concernentes à discussão do direito, né, nós vamos, na verdade, nos focar na sociologia da dominação, que é o nosso tema principal das duas aulas seguintes, inclusive, né, que vão ser síncronas, né, nós vamos estudar os tipos de dominação, né, nós vamos passar pelo, pela dominação tradicional, dominação burocrática, legal, é, que é racional, e na segunda aula a gente se foca no carismatismo e tal. Nós vamos ver, então, a princípio, até para sanar um pouco, né, quando eu adaptei nosso curso para essa modalidade, né, de remota, infelizmente, alguma coisa do conteúdo se perde, né, é sempre bom até falar isso para a gente fazer justiça aqui aos autores que não foi possível aprofundar, e também para lembrar que é uma situação, né, muito especial, que estamos aqui, que são as aulas gravadas, não era para ser assim, né, infelizmente, mas a gente faz, acho que está todo mundo se empenhando, né, algumas coisas, até a gente tira vantagem, né, mas há, claro, muitas desvantagens, né, e talvez para sanar aqui o Dirk Heineck ficou um pouco deslocado da discussão, eu vou fazer uma comparação entre elementos das regras do método e esse texto do Max Weber. do Sérgio é que temos já até uma certa distância considerável aí, né, cerca de 20 anos quase, né, menos até, mas, né, nós vamos ver, então, o Dirk Heine, né, segundo as regras do método. De cara, é importante lembrar que o Dirk Heine usa mesmo a expressão método, né, o texto, usa essa expressão regras do método, que é uma expressão usada, talvez, de forma marcante, pelo René Descartes, lá no início, né, do pensamento moderno, filosófico moderno, né, e ele até remete uma frase ao René Descartes, né, não que seja uma influência direta, mas a própria noção de método aqui de uma corrente sociológica francesa remete em vários aspectos a elementos intelectuais da filosofia de uma tradição de pensamento francês, como a gente vai ver também Auguste Comte, Herbert Spencer, que influenciou muito algumas correntes francesas, né, apesar de não ser francês, não ter escrito francês, mas é um leitor do Comte, né, nós vamos ver, né, dentro dessas correntes, né, uma, um diferencial, né, de outro lado, Max Weber, ao invés de falar de método, mesmo como a gente diz hoje, apesar de falar muito de metodologia, de tratar de uma metodologia do Weber, o Weber não utilizava expressões como essa, não utilizou a expressão metodologia, inclusive, apesar de que seus escritos teóricos, em português, estão reunidos, né, sob o título de metodologia das ciências sociais, né, a publicação mesmo que sai dos seus escritos teóricos tem o título de Wissenschaftleri, que seria uma teoria da ciência, que beira, em grande parte, uma teoria do conhecimento, né, Então, nós temos uma linha, né, que vai desde as regras do método, do discurso do método do Descartes, até o positivismo do Tricard, passando por autores importantes também franceses, como Rousseau, Saint-Simon, né, forte influência direta, né, uma interlocução muito interessante também com o pensamento do Herbert Spencer, do outro lado, na Alemanha, era muito forte, né, porque do Max Weber era uma interpretação baseada numa releitura das ideias do Immanuel Kant, né. Nós vamos ver, mais ou menos hoje, a princípio, algumas dessas diferenças teóricas, do ponto de vista teórico e do método, né, no caso do Durkheim. O pensamento do Weber está bem disposto, o pensamento do Durkheim dialoga bem próximo ao padrão das ciências naturais, mas faz várias ressalvas em relação a um ponto de vista filosófico que antecede ali o positivismo, né. O Max Weber, de certa maneira, também faz certas diferenciações, mas já pressupõe um padrão de conhecimento crítico nos termos kantianos, não. É importante falar disso, é o tema, inclusive, da nossa última aula, né, não crítica no sentido da crítica radical de Marx, mas a crítica, né, no sentido daquela crítica teórica, filosófica, a crítica, sobretudo, do conhecimento, né. Eu acredito que hoje a gente já consiga identificar alguns desses elementos, né. Bom, o Durkheim vai tratar de... Aqui eu coloquei a primeira regra, e mais fundamental, que é considerar os fatos sociais como coisas, e a gente vai falar sobre isso, mas também o Durkheim apresenta alguns corolários, né, no seu método, uma espécie de hierarquia ali, de proposições, né, que estabelecem princípios. E um deles, é esse, inclusive, que ele remete ao Descartes, né, acho que numa nota, seria abandonar todas as pré-noções, ou todos os pré-conceitos, ou todos os conceitos prévios, eu acho que até é uma boa tradução, né, pré-conceitos, parece que ele está falando de preconceitos, né, mas ele está falando, na verdade, de pré-concepções, ou conceitos prévios, prontos, né. E é um princípio muito interessante de seu método, aliás, muito atual, até hoje as ciências sociais se colocam dessa maneira, em que, ao contrário, né, os conceitos devem ser decorrentes do próprio estudo, da análise do objeto que estudamos, né, não podem vir prontos, isso acaba falsificando a ciência, né. Em certa medida, também, nós vamos ver esse tipo de crítica do Durkheim, né. Mas, por outro lado, esse ponto que o separa dessa tradição, e o coloca como fundador de uma ciência nova, que é a sociologia, nós temos, de um outro lado, algo que se aproxima, talvez, da tradição fundada por Augusto Conte, né, tradição que passa ao longe do Max Weber, por exemplo, do Marx, né, que não quer nem dirigir uma palavra ao Conte, que tratou de temas, né, talvez, afrins, né, já antes dele escrever. Então, ao fundar a regra de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, né, mais adiante, nas regras do método, Durkheim diz, bom, Conte, é verdade, proclamou que os fenômenos sociais são fatos naturais, né, submetidos, esqueci de corrigir isso aqui, submetidos a leis naturais. Eu corrigi um monte de coisa que eu vi de errado, de uma hora, mas essa aqui escapou, né. Essa aqui, inclusive, essa tradução aqui é da Martins Fontes. É... O Augusto Conte, né, ele, inclusive, propõe uma sociologia nos termos de uma física social. Eu acho que um vídeo que eu passei pra vocês, acho que a professora até comenta isso, né. No sentido de entender uma dinâmica, como de um corpo na física, um movimento, né, e no sentido também de estabelecer leis que regem essa dinâmica da sociedade. Na verdade, né, pro Conte, o conceito de homem, até ocupa um lugar mais central que o de sociedade, o de sociedade já passa a ocupar um lugar importante na discussão de dispensa. Isso diz o Durkheim, né. Desse modo, vai dizer o Durkheim, quando o Conte coloca a sociologia nos termos de uma física social, ou quando ele aproxima, né, os fenômenos sociais a fatos naturais, que estão submetidos a leis, como as leis do Newton, por exemplo, na física, né, desse modo, ele implicitamente reconheceu o seu caráter de coisas. Quer dizer, o Conte nunca disse que são coisas que estuda, deve estudar a sociologia, mas, de alguma maneira, ele trata os fatos sociais aproximados a fatos naturais. É, por exemplo, pois na natureza não existem, se não coisas. Eu acho que é a tradição mais literal desse trecho, inclusive, seria mais ou menos assim, né, pois na natureza não existem, se não coisas. Não há na natureza nada além de coisas. Mas, quando, saindo dessas generalidades filosóficas, ele tenta aplicar o seu princípio, extrair a ciência nele contida, são ideias que ele toma por objeto de estudo, e não coisas. Então, aqui ele está criticando a maneira de filósofo, né, de tratar de uma questão sociológica. Com efeito, o que faz a matéria principal da sua sociologia é o progresso da humanidade no tempo. Veja, não há sociedade. Ele parte da ideia de que há uma evolução contínua do gênero humano, que consiste numa realização sempre mais completa da natureza humana. E o problema que ele trata é descobrir a ordem dessa evolução. A gente, inclusive, falou disso em antropologia, né, ao estudarmos um pouco as raízes do evolucionismo. Ora, supondo que essa evolução exista, já é bem diferente do Conte, né, aqui, né. Quer dizer, o Conte já define seu objeto com uma pré-noção, uma pré-concepção, a de progresso. O Durkheim já propõe uma coisa bem diferente. Ele vê que, para pensar a maneira do Conte, que não parte de fatos sociais tratados como coisas, mas de ideias, ele acaba introduzindo conceitos prontos, já supondo, por exemplo, que deve existir, ou que exista um progresso, né, quando, na verdade, a questão está em supor se realmente existe essa, e se essa sua realidade pode ou não ser estabelecida uma vez feita a ciência. Quer dizer, não podemos pressupor a ideia de progresso sem realizar a própria, sem fundar e pôr em prática a própria ciência, que é a sociologia, né. Então, nós temos que inverter a ordem das coisas, para o Durkheim. Nós temos que, primeiro, colocar em prática essa ciência para depois tomar como questão, como hipótese, a possibilidade, ou a existência de um progresso, e se ele existe como ele é determinado por leis, ou como ele pode ser compreendido no ponto de vista causal, né. Portanto, só se pode fazer dessa evolução o objeto, veja, mesmo da pesquisa, se ela for colocada como uma concepção do espírito e não como uma coisa. Esse seria o erro, aliás, do próprio Conte, né. Na verdade, nós vamos continuar o texto aqui, vocês vão ver que o nosso procedimento deve ser diferente, né. Ele vai criticar, na verdade, aqui em seguida, desculpe, o Spence, né, no sentido em que também, que faz uma importante mudança ao tratar agora a sociedade, no lugar da humanidade, mas o conceito acaba sendo colocado pelo Spence também como um conceito pronto, né. A gente viu, inclusive, em analogia a uma ideia de organismo, né. Esse, de organismo, de seres vivos, né. Esse conceito, Spence, o descarta. Mas, para substituí-lo por outro, que não é formado de outro modo, percebe? Que não é uma pré-concepção, não é, senão, também uma pré-concepção, uma noção prévia, né, não derivada de uma ciência e do estudo do seu objeto. Ele vai dizer, ele faz da sociedade, se não da humanidade, o objeto da ciência. Só que ele dá, em seguida, das primeiras, uma definição que faz desaparecer a coisa do que fala, para colocar no lugar a pré-noção, tá vendo aqui, a pré-concepção que possui dela, né. Então, aqui aparece, né, essa expressão de pré-noção, ou pré-concepção, ou pré-conceito, ou conceito prévio, né, pode ser traduzido de todas as formas, né, em oposição à coisa propriamente dita, quer dizer, ao objeto de estudo mesmo, ou os fatos sociais, né, no sentido dado pelo Dirkheim. Isso aqui remete a esse corolário que eu mencionei, né, eliminar todas as pré-concepções que o Dirkheim remete ao próprio princípio da dúvida cartesiana, né. Todos os conceitos que eu herdei, dizia o Descartes, né, que não posso assegurar de forma clara e distinta, como uma verdade que possa ser realmente demonstrada e provada, eu devo eliminá-los como sendo falsos, com a mínima suspeita de que possam ser falsos, né. A ideia de que todo conhecimento tem que ser derivado e fundado por princípios que, regidos por uma razão, por um método que se aproxima, né, das ciências exatas, vem desde o Descartes e chega, né, ao Dirkheim, inclusive, como um exemplo agora de outras ciências, né, que não existiam na época do Descartes. Então, veja que é muito inspirado, ainda, inclusive, nas ciências naturais, a definição do Dirkheim da sociologia, e a grande preocupação do Dirkheim é dar à sociologia um aspecto de uma ciência com o mesmo rigor que a física, né, e para isso ele julgou necessário convencer as pessoas de que seu objeto de estudo ele é tanto uma coisa concreta, né, uma coisa real, que tem uma realidade, como são os objetos que estudo físico. Quando se trata de indivíduos, quer dizer, como eles são muito numerosos, aqui ele vai falar da questão do organismo, né, pode-se escolher aqueles que são comparados de maneira a que tenham em comum apenas uma única e mesma anomalia, algo de anormal, fora do normal, algo de incomum, algo de, inclusive, alterado no seu organismo, né, geralmente no sentido de uma má função. Esta é, assim, isolada de todos os fenômenos concomitantes e, portanto, pode-se estudar a natureza e sua influência sobre o organismo, né. Quinto, ele está novamente dialogando com Herbert Spencer, mas ele vai acrescentar alguns pontos de vista seu. Ora, na falta dessa prova, de fato, nada mais é possível se não raciocínios dedutivos, cujas conclusões só podem ter valor de conjeturas subjetivas. Demonstrar-se-á que tal acontecimento enfraquece, efetivamente, o organismo social. Veja, aqui ele já pula, né, do organismo, aqui ele está falando de um organismo de fato, aqui ele já pensa a sociedade em termos de um organismo. Ele vai dizer que algo, talvez, de fato, pode enfraquecê-la, afetá-la, causar um desódio, um mau funcionamento, né, e que ele deve ter esse efeito. Para isso, mostrar-se-á que ele não pode deixar de ocasionar esta ou aquela consequência que se julga nociva à sociedade. E, por esse motivo, ele será declarado pórbido, né, no sentido aqui de patológico, no sentido aqui de algo que não funciona bem, como no organismo, né, um órgão afetado altera o todo e tal. Então, vocês veem aqui bem a recepção, né, de Kain, dessas semelhantes discussões. Nós vamos ver aqui, em contraste, o pensamento de Max Weber com uma outra matriz, né, uma outra tradição intelectual. A sociologia para o Weber, em oposição, ela... Deixa eu... Desligar aqui, gente, me desculpe. Pronto. Ela... Ele vai dizer na acepção aqui que nós aceitamos aqui, né, dessa palavra, sociologia, que é, na verdade, empregada, né, em diversos sentidos, já. O Weber já escreve, esse texto já é posterior, bem, né, não comentei, bem posterior ao de Kain, né, a sociologia já era pensada, inclusive, em modelos um pouco diferentes na época do Weber, né. Inclusive, o Weber, ao comentar e criticar essa visão do organismo, é... Alguns autores têm uma recepção também de ideias como essa, dispensa. Tem quem estude isso, eu acabei nunca me focando muito nisso, mas tem... Tem muitas menções indiretas do Weber ao Tönis, que é um sociólogo contemporâneo a ele, alemão, que escreve, até antes que ele, alguns princípios também de uma sociologia na Alemanha, tal. Faz parte da mesma sociedade sociológica alemã, né, faz parte dela o Georg Zimmel, Max Weber, Tönis, Zombart, né, todos eles, né, fazem parte, na verdade, da fundação dessa... de uma sociedade, né, acadêmica, né, de pessoas que estudam, se dedicam à sociologia, ela é fundada em Frankfurt, 1910, né, nesse contexto, né, já posterior então à fundação dessa... dessa sociedade, né, o Max Weber vai fazer referência de que existem diversos sentidos, e dá muitos significados diferentes na sociologia, né, e ele vai tentar determinar aqui o seu próprio princípio, né, e aqui ele já está diante de um projeto dele próprio de definir uma ideia, um modelo de sociologia que ele chama de sociologia compreensiva, e que é, inclusive, conceitos sociológicos fundamentais, né, como eu comentei, vocês têm uma versão modificada, que a gente não sabe exatamente a data dela, mas no texto oficial que foi publicado em vida, chama-se sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, né, então já aparece essa ideia particular do Weber, tem a ver com a sociologia como uma ciência que opera por meio de uma compreensão, né, nós vamos ver aqui claramente, então, um princípio teórico do Max Weber que o coloca diante de dizer coisas bem diferentes do Dr. Kramer, nós não temos como objeto coisas, né, mas ao contrário, se a gente pode pensar a sociologia como tendo um objeto, ela está relacionada à ação social, mas não é a ação social em si, é a ação social como ela é entendida, interpretada, compreendida, né, ela é uma construção teórica a respeito de uma coisa que em si, na verdade, eu só compreendo com certas limitações em certa medida, né, mais ou menos disso que nós vamos falar aqui nesse início da aula, né, posição introdutória ao método, na verdade, o método, é bom tratar de método para Dr. Kramer, essa posição teórica dos elementos fundamentais da teoria sociológica do Max Weber, né, expressão que o Max Weber usa, acho que bem traduzida por doutrina ou teoria, no caso do Weber é bom traduzir, inclusive, por teoria e não doutrina, como se traduz em outros autores, né, então a sociologia para ele, né, deve designar uma ciência que visa compreender interpretando a ação social e desse modo explicando-a causalmente, né, do ponto de vista causal no seu decurso e nos seus efeitos, por ação, entender-se-á um comportamento humano, consista ele num fazer externo ou interno, num omitir ou permitir, né, a ação, ela pode ser entendida tanto no sentido interno quanto no sentido externo, quer dizer, eu devo buscar entender o sentido da ação, e esse sentido da ação, ele pode ser tanto o sentido interno, o sentido que a pessoa, eu imagino que a pessoa atribui o sentido da sua ação, como o sentido externo, o sentido que as outras pessoas atribuem àquela ação ou a agir de forma análoga e semelhante um sentido coletivo, social, atribuído a determinado tipo de ação, né, não necessariamente ao sentido da pessoa que age, percebe, interno, né, e também algo que pode estar sendo permitido pela aquela ação, algo que está implícito, talvez, nessa ação, como o seu sentido, né, lembrando que sempre em questão, o que interessa ao Weber é o sentido, que é o que ele vai acabar de explicar em seguida, sempre que o agente ou os agentes lhe associem também num sentido subjetivo, né, então é o que eu acabei de dizer, né, o ponto de partida, o objeto, então, do Max Weber seria o sentido da ação social, é, às vezes vocês vão até encontrar pessoas que dizem o objeto da sociologia do Max Weber é a ação social, bom, é, em certo sentido é, mas, talvez seria mais exato dizer que é uma interpretação das ações sociais, das ações dos homens, né, quando Weber coloca a ação, diferente de vezes, o Dirk Kahn coloca fatos sociais, quando ele coloca a ação social como objeto, ele entende, de certa maneira, também o homem como produtor, né, do seu mundo, da sociedade, como, é, um ser ativo, né, que age, né, que, que a sociologia está diante de uma dinâmica que é, no fundo, feita através de ações humanas, né, e ao tratar a sociologia como uma ciência, tratamos de uma ciência que deve produzir conceitos, que deve produzir, no caso específico, né, dos elementos teóricos do Max Weber, tipos ideais, né, que espelham, no caso, as ações, ou outros fenômenos sociais, de forma aproximativa, tentando captar ela o que é possível captar, conhecer, compreender ou interpretar, né, então, o Weber vem dessa tradição neokantiana, em que, dificilmente, encontraríamos dizendo coisas do tipo, nós estudamos coisas, né, o Kant, embora pareça muito complicada a discussão fundamental, inicial, da crítica da razão pura, não é tão complicado assim, né, há todo um mistério, às vezes, para tentar entender o que o Kant quer dizer com coisa em si, né, mas o que o Kant chama de coisa em si, é uma retração de uma frase longa, de as coisas como elas são em si mesmas, né, e o princípio que funda a visão crítica do Manuel Kant, veja a diferença dentro de Kahn, está pautado justamente na ideia de que as coisas não podem ser conhecidas como elas são em si mesmas, né, é uma ilusão achar que nós conhecemos as coisas como elas são, mas, ao contrário, nós temos teorias, construções teóricas, intelectuais a respeito das coisas a partir do que nós percebemos pela sensibilidade e dos conceitos que nós construímos, né, então, por outro lado, o Max Weber, nesse texto que eu não estou usando aqui, de 1904, sobre a objetividade, né, do conhecimento, a gente chama de ciências sociais, inclusive, não é esse o termo que o Weber usa mesmo no texto, mas, enfim, né, o que a gente chama de ciências sociais, né, o Weber pensava, inclusive, em ciências econômicas em certa medida, ciências políticas, ciências históricas, nesse texto de 1904, ele é anterior à sociedade sociológica alemã, então, o Weber está até pensando num campo de ciências mais amplo do que nesse texto que há, uma sociologia especial que é a sociologia compreensível, mas, de qualquer maneira, ele trata a sociologia como sendo uma ciência da realidade, né, claro, embora eu não conheça as coisas como elas são, não significa que eu não consiga captar a realidade, mas ela é captada por meio de conceitos, né, e nesse outro texto, o Weber fala, inclusive, no aspecto em que a realidade nunca pode ser captada como um todo, a realidade é infinita, né, os elementos que compõem a realidade são infinitas, há uma combinação infinita de causas por trás dos fenômenos para Max Weber e a nossa compreensão é sempre uma compreensão intelectual que é uma interpretação limitada desse todo que é muito mais amplo, muito mais complexo, ou certo limite impossível de ser compreendido como ele é mesmo, em si mesmo, ou as coisas como elas são em si mesmo, então o Max Weber nunca colocaria como objeto um fato social como coisa, né, mas ao contrário, na mesma medida em que ele coloca a ação social como sendo objeto da sociologia, ele imediatamente diz, mas é a ação social como eu a entendo a partir de conceitos que eu construo, como eu a interpreto, como eu a compreendo, né, então ele vai dizer a ação social, né, bom, ah, antes da gente mudar o slide, um ressalvo importantíssimo, é muito comum encontrar, inclusive, um tempo atrás até bons intérpretes do Weber reproduziram certos equívocos de interpretação que depois os intérpretes mais recentes, né, se deram conta disso e tal. Max Weber é apresentado muitas vezes em manuais, inclusive em bons manuais de sociologia, como tendo como objeto a ação individual, o que parece bem problemático. E há também uma ideia bastante, que foi muito mal interpretada no Max Weber, inclusive por um grande leitor do Weber aqui no Brasil, que foi professor da USP e tal, em que fez uma confusão entre o que o Weber chama de individualidade histórica, no sentido de particularidade histórica, com o que é o indivíduo, por exemplo, que é como se a sociologia do Durkheim olhasse a sociedade e a sociologia do Weber olhasse para os indivíduos. Isso é um grande equívoco, não há, de fato, isso. É verdade que o Durkheim enfatizou muito mais o problema da relação entre o indivíduo e a sociedade e o Max Weber não. Ele, na verdade, até enfatizou de alguma maneira, mas não da maneira da sociologia francesa. Para o Durkheim, se vê a sociedade como um todo e, às vezes, ela até toma forma, sobretudo nessa primeira fase do pensamento do Durkheim, se aproxima muito do organismo, no sentido que parece que a sociedade tem uma vida própria, tem uma dinâmica própria, ela é uma coisa que tem regras e leis próprias. Claro, o Weber não vê dessa maneira, parece uma visão quase mística da sociedade, inclusive. Aliás, que diz o Adorno. o Max Weber sabe que, em última instância, o que nós estudamos são as ações, não são as ações individuais, mas se eu quero entender a ação humana, o modelo do que é uma ação humana é uma ação individual, o agir, o meu agir, o agir de outra pessoa que eu observo. Então, ele se expressa, ele se explica do ponto de vista teórico, observando a ação individual, mas não é possível fazer sociologia olhando a ação de um indivíduo, ela não tem importância nenhuma. Inclusive, ele tem esse conceito de ação social, como no início ele fala de, está vendo, visado pelo agente ou pelos agentes. E se eu pegar o sentido da ação de um indivíduo, eu não posso ver o sentido dado pelaquele indivíduo, eu tenho que ver justamente o sentido social daquela ação vista pela sociedade, vista pelos outros, vista pelos outros agentes ou pelos outros indivíduos ou pelos outros membros da sociedade. E não a ação individual em si, como tendo uma importância. O Weber, nesse texto, inclusive, vai chamar atenção para um ungerroia misferstednis, que seria um mal entendido, misferstednis, gigantesco, de achar que ele está de algum modo dando um valor à ação individual ou colocando a ação individual como sendo relevante para a interpretação sociológica. Ele chama isso de um mal entendido gigantesco, não é isso que ele está dizendo. Mas, claro, o modelo do que é a ação social para o Weber, devemos olhar para a ação de um indivíduo, para entender a natureza do agir no homem em geral. Bom, para quem quiser insistir nessa interpretação que eu mencionei da individualidade histórica ou de que o Weber tem um método que parte da ação do indivíduo, eu desafio vocês a pegar os textos sociológicos do Weber, onde ele aplica, onde ele põe em prática a sociologia e me acha em algum lugar ele analisando a ação de algum indivíduo. Isso não tem em lugar nenhum. Ele não faz isso em lugar nenhum, em momento nenhum. Então, isso é uma boa prova de que, infelizmente, houveram maus entendidos nas simplificações das ideias do Weber. Outro mal entendido, aliás, bastante sutil, o Weber está falando aqui em um sentido subjetivo também da ação. e também a ideia de que o Weber defende uma ciência voltada para aspectos subjetivos. Como ele vai explicar o capitalismo pela ética protestante, por ideias religiosas, como se a sociologia do Weber estivesse voltada para elementos subjetivos. Na verdade, o Weber coloca a questão da ação como tendo uma subjetividade ou como tendo a ação de um sujeito que, de alguma maneira, pensa ou não pensa como ele age, ou da maneira como essa ação tem um sentido ou não tem para outros, ou a maneira como um grupo de indivíduos age sobre um sentido que pode ser ou não captado pelo sociólogo como um problema. O problema que nós vamos ver em seguida, o problema de que para entender a ação eu precisaria, em certa medida, reviver o que passa na cabeça das pessoas que estão agindo. Aí já convém entrarmos no próximo slide. Aqui, antes de entrarmos nessa questão, poxa, eu esqueci disso, mas a gente volta no slide em seguida. Nós vamos ver aqui a crítica do Weber. Bom, já que eu falei disso, vamos, vamos, vamos. Depois eu volto. Vamos aqui. Ele vai dizer, toda interpretação, como toda ciência em geral, aspira à evidência. Nós queremos encontrar algo que nos dê uma certeza, de uma segurança, de que nós estamos compreendendo de maneira correta. Veja que diferença, né? Não são fatos. Não são fatos. Tem, inclusive, o texto do Max Weber, que é o texto, dos textos que eu mais gosto do Max Weber, é a Ciência como Vocação. Acho um texto genial. Infelizmente, nós vamos estudar o outro, a política, né? Mas, porque é o que tem mais a ver com a nossa discussão. Aliás, não é um texto tão atual quanto a Ciência como Vocação. É um texto assustadoramente atual. O texto da Política como Vocação é muito datado ali do período da... pós-Primira Guerra Mundial, tinha acabado de chegar a uns desfechos da Primeira Guerra Mundial. Quando o Max Weber fala de evidência, ele não fala de fatos. Inclusive, na Ciência como Vocação, ele fala que a postura mais desonesta do intelectual é quando ele fala assim, deixe os fatos falarem. olha, estou tratando de fatos. Isso para o Weber é puro... é puro enganação. Os fatos não falam nada. Veja que legal isso. Os fatos têm que ser interpretados, os supostos fatos. Tem que ser interpretados. Eles têm que ser apresentados numa estrutura argumentativa, conceitual, explicativa. aí, sim, eles são analisados como sendo boas ou mais explicações. Mas nenhum fato fala por si só. Veja o critério interpretativo e compreensivo da Ciência do Max Weber. Também não caminha para o sentido de se aproximar da ideia de que existem fatos. É uma visão, aliás, bastante positivista dessa marca da sociologia francesa. Sem nenhum desmérito. A evidência da compreensão, claro que, como toda ciência, ela busca, então, algo que tenha um alto nível de evidência, que pareça uma demonstração clara de uma interpretação correta, mas é uma interpretação. Veja, sempre uma compreensão. E a evidência da compreensão pode ser A, de tipo racional, e ela será, então, lógica, matemática, ou B, de caráter de uma revivência empática. que eu tinha mencionado com vocês, esse Nach erleben, quer dizer, viver novamente uma coisa que já aconteceu. No alemão tem sentido bem forte, quer dizer, primeiro, pós-acontecimento. A ação já foi realizada e eu tento, dentro do possível, e não é possível perfeitamente nunca, reviver aquela ação, entendê-la, do ponto de vista emocional, receptivo, artístico. Como a gente tenta, às vezes, imaginar, eles colocando na posição da pessoa. O domínio da ação é racionalmente evidente, quer dizer, a evidência racional está, sobretudo, na conexão significativa visada. Eu devia ter mudado essa tradução aqui, eu acabei esquecendo de revisar alguns pontos, agora que eu estou me tocando. Intentado aqui, a gente traduz de minding por visar, melhor, visado, ação, sabe, nós temos uma finalidade que é visada, nós temos uma intenção aqui, acho que o tradutor, essa tradução do Arthur Morão é bem legal, eu acho ela bem interessante, ela dá opções bem diferentes da do Gabriel Kohn, ela enriquece muito a leitura do texto em alguns aspectos, sabe, contrastar as duas traduções é ótimo. Então, é preciso conectar, precisamos nos conectar com o significado das intenções da ação do agente, e se compreende intelectualmente de um modo exaustivo, diâfano, modo completamente, pode ser entendido completamente, não sobra nada que não fica compreendido quando há uma evidência racional. Agora, o que é evidente de um modo empático na revivência da ação, no sentido, isso aqui está mal traduzido, infelizmente, no sentido de se reviver uma conexão emocional que foi objeto da vivência, ela é limitada. Racionalmente compreensível, ou seja, o que nós podemos aprender, entender, compreender intelectualmente no sentido de um modo imediato e unívoco, são, sobretudo, em graus máximos conexões significativas, reciprocamente referidas, contidas em proposições matemáticas ou lógicas. aí ele vai dar um exemplo, que eu acho que é bem complicado aqui a linguagem dele, o Weber é um autor dificílimo de traduzir, ele escreve em uma linguagem muito, 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 é, ele escreve em uma linguagem tão, sabe, natural, falada, ele escreve em uma linguagem super intrincada, difícil, né, abstrusa, o Weber é um absurdamente abstruso, eu traduzi um texto dele recentemente, que é falado ainda, mas assim é difícil. Ele vai dizer, compreendemos de uma maneira inteiramente unívoca o que se dá a entender quando alguém pensando ou argumentando emprega a proposição 2 vezes 2 é igual a 4 ou o teorema de Pitágoras, imagina a pessoa calculando ali o seno e o cosseno, né, nós temos, então, aqui, o exemplo do que é o nível mais alto de evidência, isso vai dizer o Weber nesse texto mesmo, o caráter mais elevado de evidência está nesse tipo de ação, isso aqui, acho que acabou não ficando tão claro nesse trecho, né, mas o Weber está falando disso, ele volta esse exemplo, ele dá esse exemplo várias vezes, 2 vezes 2 é igual a 4, e, quer dizer, há uma maneira unívoca de pensar isso, não tem como fazer essa conta e chegar a uma conclusão diferente, todo mundo pensa e chega ao cálculo igual, né, isso que ele quer dizer com unívoca, né, o mesmo que há um teorema ou que há um uso de matemática muito mais complexo onde é possível houver erros, eu mesmo não era muito boa em matemática, eu distraía, fazia erro, esquecia de pôr um com sinal negativo às vezes, fazia tudo errado, nunca levei muito jeito para matemática, né, embora entendia bem as coisas, mas eu era meio distraído na hora de fazer os cálculos, o Weber diz, esse é o caso perfeito, mesmo quando a gente erra, mas há uma maneira unívoca de entender o erro, olha, exatamente o que se acha onde errou, se acha exatamente qual foi a falha, né, do raciocínio, né, o Weber cita, inclusive, esse teorema, porque ele, ao estudar, inclusive, o direito antigo, né, os seus primeiros estudos, inclusive, antes de entrar na sociologia, quando ele começa a entrar no campo da história, da cultura, né, ao estudar o direito agrário romano antigo, o Weber vai justamente identificar erros de cálculos geométricos no cálculo ali do terreno, de áreas para cobrar impostos, coisas do gênero, né, e ele percebe ali que ele entendeu perfeitamente como é que eles calculavam, como é que eles pensavam, justamente vendo erros, os erros deram para o Weber esse caráter elevado de evidência, né, e ele, dessa maneira, aliás, não é menos cartesiana, aliás, o Weber está falando aqui é um princípio igualmente cartesiano, não é igual ao do Descartes, mas remete também ao racionalismo do Descartes, né, em certa medida, em que há evidência, né, mais clara num cálculo, agora, quando envolve emoções e sentimentos que têm que ser revividos, revividos, né, nós estamos, nós distanciamos um pouco desse grau mais elevado de revivência, mas aí ele vai citar exemplos, tal, que nos permitem, né, entender, aqui, vamos ler aqui para, depois eu volto aquele slide que foi faltando, né, ele vai apontar aqui, de igual modo, fanatismos extremamente racionais, né, como, por exemplo, voltados a ideais, a valores, como os direitos do homem, veja, eu pus esse texto, né, porque a nós interessa, para aquele que, de sua parte, radicalmente os aborrece, afetos, veja, aqui já envolve sentimentos, afetos reais, angústia, escólero, ambição, inveja, ciúmes, vingança, né, piedade, devoção, fenômenos religiosos, toda a índole, e as reações irracionais, né, de um ponto de vista do agir, orientado para um fim, essa é a tradução do Arthur Moroel, que é interessante, as traduções, inclusive, do Adorno e Horkheimer, se usou, esse tipo de tradução, o Weber não usa a palavra teleológico, em alemão tem uma correspondência, mas ele usa voltadas para um fim, não é orientadas para um fim, né, as ações que visam uma finalidade, um objetivo, né, tzvek, né, que é a palavra que ele usa, ele gruda, é tzvek racionalitet, seria racionalidade orientada para um fim, né, a gente traduz assim, o Gabriel Kohn traduz assim, eu acho a melhor tradução, ou agir teleológico racional, como traduziu aqui o Arthur Morão, né, nesses tipos de ação, né, em que nós temos um fim, um meio racional, pode estar, às vezes, envolvendo sentimentos, pode, às vezes, estar envolvendo fanatismos, elementos extremos, né, pode ter até reações irracionais envolvidas, mas se está dada uma finalidade para a ação clara, eu consigo captar com clareza a sua finalidade, eu consigo, de uma maneira bem mais exata, reviver, entender, né, tá vendo, reviver emocionalmente de um modo tanto mais evidente, ou com tanto mais de evidência, quanto mais a eles, nós próprios tivemos acesso, quanto mais acesso nós temos aos sentimentos, aos valores envolvidos, mas quanto mais os sentimentos, os valores estiverem distantes de nós, eu não sou capaz de ver, de ver a pessoa por dentro, saber o que ela está sentindo, saber qual foi a sua real motivação, né, uma pessoa pode agir, por exemplo, aqui, eu acho que quando ele fala de fanatismo, tal, e direitos humanos, eu acho que ele está pensando na Revolução Francesa, por exemplo, como exemplo, tá, nós, claro, podemos nos enganar com uma família histórica que tem um discurso, e ela tem, na verdade, um sentimento falso, disfarçado, porque realmente ela quer, nós vamos falar, inclusive, disso mais para frente, na política como vocação, acho que até na aula que vem, mas à medida em que esse discurso toma um sentido social, em que as pessoas o seguem como um líder, ou que as pessoas dão significado aos seus discursos, ou às suas ações, isso se torna um fenômeno social, eu posso compreender, apesar de que subjetivamente eu não tenho acesso, de fato, à origem de cada sentimento individual, ou mesmo do sentimento originário de uma ação individual, que tem importância histórica, em todos esses casos, eu posso ter algum caráter de evidência, mas não o mesmo caráter de evidência que eu tenho diante de um cálculo, 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Acho que é isso, isso é uma boa explicação, então, do método do Weber, a gente pode voltar a falar disso, mas a ideia do Weber, a gente vai falar disso na aula que vem, é construir tipos ideais, nós vamos falar dos tipos ideais na aula que vem, aqui hoje, basta entender que ele pensa a ação no sentido subjetivo, nós temos que captar o sentido da ação, e ao tratar assim também o Weber, pressupõe que a sociologia é uma ciência interpretativa, é uma ciência que compreende os fenômenos, a sua maneira, mas em textos desde 1904, isso não é um caráter de distinção da sociologia das ciências naturais, as ciências naturais, pensando nessa matriz filosófica kantiana, ela nunca conhece as coisas como elas são em si mesmas, então ela sempre é uma forma interpretativa de ver os fenômenos, os acontecimentos, o mundo e tal, ou seja, uma atriz teórica bem diferente do Durkheim, o Durkheim tem alguma influência também neokantiana, mas não é tão marcante quanto a do Max Weber, e ao final, nas nossas últimas aulas, nós vamos ver aqui o padrão de crítica do Weber, que é uma crítica teórica, não é a crítica radical que a gente viu no Marx, ela tem, inclusive, aspectos muito interessantes por ter esse modelo, seguir esse modelo. Bom, vamos voltar aqui ao Max Weber falando dessa visão da sociedade como um organismo. Nesse mesmo texto, que é conceito sociológico fundamental, o Weber vai falar que a fisiologia trata a posição de um órgão dentro da economia do organismo. Aquilo que se chama aqui de economia, não é economia no sentido que a gente costuma usar, economia no sentido de um sistema de relações, de trocas. No caso, o organismo troca substâncias, coisas desse tipo. Há trocas energéticas também. A gente pode pensar assim. Mas, enfim, dentro do sistema do organismo, como um sistema de interação dos órgãos e tal, das partes, dos tecidos e tudo mais, isso é, do ponto de vista da sua conservação, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de preservar a vida, de manter a vida, de manter o ser vivo funcionando. Ele vai falar, conforme o famoso mote de um fisiólogo, que ele não diz o nome, o baço, do baço, meus senhores, nada sabemos, do baço enquanto tal. O Weber vai estar essa frase, de um fisiólogo, vai falar, não é verdade. Esse é o padrão da fisiologia. Na verdade, com certeza, ele sabia muito sobre o baço. O que ele chama de nada saber é não conhecer exatamente qual é a sua função, para que ele serve. Eu vejo aquilo interessante, ele está dialogando com essa raiz sociológica francesa. O Weber nunca citou o Durkheim nominalmente em lugar nenhum. Com certeza, ele leu e conheceu algumas ideias do Durkheim, do Spencer, mas havia uma rivalidade, como até hoje uma rivalidade, entre a filosofia francesa e a filosofia alemã. E essa não referência é até uma forma de um alto orgulho da nossa, da tradição, da minha tradição alemã, filosófica alemã. O Marx também poderia ter citado o Augusto Conte, nunca citou o Augusto Conte, em umas cartas até tem umas, vou emitir umas opiniões até meio desaforadas a ele. Quem diz isso também é o Adorno. Acho que ele até, bom, não, não vou entrar em detalhes, porque isso não interessa tanto. Mas aqui, claramente, ele está tratando de uma tradição de pensamento que leva a essa visão funcionalista. Mas, mesmo que ele, a gente não pode imaginar, de fato, que autor ele visa, quando ele está fazendo essa analogia com o organismo aqui que ele vai criticar, é importante lembrar que a fonte também teórica de alguns elementos do Spencer, do Herbert Spencer, vem de um pensamento metafísico alemão. Christian Wolff, por exemplo, que é, antes do Manuel Kant, uma das influências do Kant junto com o Mendelssohn. Quem estuda Kant geralmente tem que estudar esses autores de filosofia que a gente nem ouve falar muito, não conhece, mas que pensou a vida, o organismo, dentro de alguns princípios, caminham também para a embriologia, acho que a gente falou disso até em antropologia. E nós temos vários pensadores alemães que foram importantes dentro dessa corrente, mas que era uma visão, aliás, considerada ultrapassada depois do Kant, uma visão metafísica. Acredito, inclusive por isso, que o Weber até vê ela com uma desconfiança muito maior que o Durkheim, porque não podemos tratar o Durkheim como um funcionalista assim, a maneira do Spencer, de pensar o organismo, mas ele já percebe como também um modelo para a sociologia, de uma inspiração, de uma explicação, não uma coisa totalmente literal. Mas nós vamos ver aqui uma simpatia, essa noção do Durkheim pela ideia de organismo, de uma coisa ser patológica, de estar funcionando bem ou mal. Por outro lado, do Weber nós vamos ver uma suspeita muito mais profunda desse tipo de ideia, um risco de ilusão, um risco de apresentar um falso realismo, tá vendo, conceitual. Eu acho que aqui fica bem marcada, eu acho que esse texto marca muito bem a diferença dos dois autores. É muito difícil contrastar os autores e criar um debate que, na verdade, não se estabeleceu um debate entre eles. eu acho, inclusive, esse é um dos textos mais... Ele volta a esses assuntos em outros textos, mas aqui acho que é onde ele mais aprofunda. Então ele vai dizer o que o fisiólogo chama de não conhecer não é um não conhecer, ele sabia várias coisas do baço, a posição, o volume, a forma. Ele apenas não conseguia entender a sua função específica. E essa incapacidade que ele chama de nada, de não conhecer nada. não pode aqui discutir se até que ponto em outras disciplinas, veja, isso é fisiologia, mas se a gente entra para outras disciplinas, outras ciências, não cabe, nós não podemos discutir até que ponto deve ser definitivo necessariamente essa espécie de consideração funcional das partes de um todo, que é uma posição clara desse padrão de ciência. Para uma sociologia, está vendo, a interpretativa, para a sociologia como eu a entendo, lembra lá no começo, há várias formas de entender essa sociologia, né? A que eu quero chamar aqui é uma ciência que compreende, que busca interpretar semelhante modo de expressão, aí ele vai enumerar duas coisas. Um, pode servir para fins de ilustração prática, pode servir para fazer uma ilustração, uma analogia, e de orientação provisória. Veja, não pode ser um elemento definitivo da explicação, pode ser uma hipótese, pode servir para formular uma hipótese, né? Será que tal coisa tem determinada função, né? Quer dizer, a ser nessa função altamente útil e necessária, mas também desvantajosa, né? Essa orientação provisória, ela pode servir, servir, ter uma certa utilidade, mas ela também pode ser desvantajosa. Se a gente supervalorizar, né? O seu valor compreensivo, né? O seu valor de conhecimento, uma forma de conhecer, né? E, o que é mais grave, um falso realismo conceitual. Isso aqui, ao meu ver, remete um pouco ao Durkheim, mas com muitas ressalvas, né? O Durkheim, claro, ele está eliminando o perigo das preconcepções, lembra, né? Mas, ao falar dos fatos sociais como coisas, ao falar do, né? Ao se aproximar, de certa maneira, das ciências da física, ele pretendia, de fato, dar a aparência de que a sociologia é uma ciência tão exata quanto as ciências exatas, essas naturais, né? E isso, para o Weber, tem uma aparência, às vezes, de um falso realismo, quer dizer, talvez algo que venha de empréstimo dessas outras ciências cria uma realidade que não é a interpretação da realidade como é, uma aproximação da realidade da sociedade de uma realidade muito distinta que é a do organismo, né? E dois, em determinadas circunstâncias, só ela nos pode ajudar a descobrir a ação social cuja compreensão interpretativa é importante para a explicação de uma conexão. Mas, é, é, só nesse ponto é que começa o trabalho da sociologia. Esse é só um ponto de partida, né? É, a gente acha uma conexão de algo que tem uma função, mas isso não é explicar o que é algo na sociedade, esse é só o seu ponto de partida. A chave está agora em interpretar. E, de fato, essa tradição que vai, inclusive, influenciar muito a antropologia numa ótima influência, muito importante para a antropologia, o funcionalismo, ela se contenta em descobrir o que é a função de algo na sociedade, como esse fisiólogo se soubesse, né? O fisiologista, né? Aqui o termo que ele usa, fisiólogo, né? Como se ele soubesse, né? Para que serve o Barça, ele julgou que ele entendeu tudo o que ele tinha que entender. O que o Weber está dizendo aqui, não. Se a gente entende a função de algo na sociedade, isso é só o começo do trabalho da sociologia. O trabalho da sociologia é interpretar o seu sentido, é interpretar o seu significado, não é saber para que serve. Então, como aqui se entende, né? A acepção do termo. E aí ele continua, né? Nas formações sociais, na forma como a sociedade se organiza, diferente, em contraste com os organismos, né? Encontramos-nos para lá, para além, né? Da simples determinação de conexões de regras funcionais, leis. Veja aqui, aqui, acho que está claramente se opondo mesmo, né? A essa corrente. E aqui aparece muitos dos termos usados, né? Pelo Durkheim. na situação de cumprir algo de eternamente inacessível, no sentido da especificação de regras causais para fenômenos, informação de explicação mediante elas, dos acontecimentos particulares, singulares, não individuais, mas é a particularidade histórica, né? Os detalhes que compõem todo o quadro social histórico. É justamente a compreensão da conduta dos indivíduos, tá vendo aqui a ação dos indivíduos, que participam, né? Ao passo que, pelo contrário, não podemos compreender o comportamento. Olha o que eu tinha falado para vocês, né? Eu já tinha explicado isso, né? Não podemos compreender completamente o comportamento, por exemplo, de células. Mas no caso de indivíduos, se a gente imagina que a ação social é feita em última instância por indivíduos, eu imagino que há no seu comportamento, no seu agir, um sentido subjetivo, né? E eu posso, de certa maneira, compreendê-lo. Eu não posso compreender o sentido, como se o baço pensasse, olha, eu devo fazer isso. Às vezes a gente até entende, quando o médico, inclusive, explica para o leigo, para o paciente, ele explica, mais ou menos assim, como se os órgãos tivessem consciência do que eles estão fazendo. É muito comum isso, mas é claro que o médico sabe que não é assim, né? Olha, o seu coração precisa fazer isso como a resposta para a coisa que está acontecendo no seu corpo. Ele fala, olha, se o seu corpo está acontecendo isso, eu tenho que fazer isso, como se o coração tivesse uma consciência do que ele faz. E não é um fenômeno puramente fisiológico, tem causas físico-químicas, bioquímicas, como o fundamento. Mas a ação social é completamente diferente para o Weber. Ali as pessoas agem pensando, atribuindo um sentido, um propósito ao seu agir. E aproximar essas duas realidades, a do organismo e da sociedade, é tirar o próprio objeto da sociologia, o sentido social. Então, entender a sua função não é de fato compreendê-la. Certo? Esta maior prestação de explicação interpretativa em face da observadora tem, sem dúvida, como preço, o caráter essencialmente mais hipotético e fragmentário dos resultados a alcançar por meio da interpretação. Isso é muito legal. O Weber aqui caminha para uma sociologia que tem que ser especializada, para uma sociologia que não entende, não dá conta nunca do todo. Enquanto que a visão funcionalista, que pensa o organismo, ela consegue falar da sociedade como um todo, como ela evolui, como ela progride e tal, mas com isso, para o Weber, se sacrifica o realismo. Não se vê as coisas como realmente elas são. Se cria um conceito um tanto falso, ilusório, um falso realismo, aliás, para o Weber. Na verdade, ao pegar a necessidade de interpretar e de compreender a ação e de ver ela como formada por várias ações complexas que se combinam, entender o todo acaba sendo impossível. A gente só entende de fragmentos. Pensar sobre o todo não pode ser feito nunca senão como hipótese. Na verdade, as ciências hoje, o padrão de ciências hoje, sobretudo da sociologia, tende mesmo, claro, a ter, como toda ciência, ela reconhece o seu caráter hipotético. Esse seria o caráter do conhecimento também sociológico para o Weber. Bom, é isso que a gente já viu. Vamos agora para a política como profissão. Eu, como eu mencionei aqui, eu coloquei a tradução da maneira como eu estava preferindo aqui, profissão, não vocação. Mas tem alguns textos, inclusive, que talvez a gente vá ler em algum momento, que é interessante usar a tradução da vocação. O Weber, às vezes, dá a entender a vocação, mas predomina no texto o sentido de que ele está falando da pessoa que vive da política, que tem a política como sua carreira, seu meio de vida, como ele fala também do cientista. Se vocês lerem o texto, na tradução que eu vou passar para vocês, vocês vão ver a palavra vocação, vocês substituírem vocação por profissão, vocês vão ver que, na grande maioria dos casos, o texto fica mais claro, de melhor entendimento. Esse é o melhor critério para a gente escolher como traduzir. Bom, ele vai dizer, todo Estado... Ah, gente, eu pulei alguma coisa aqui, acho que eu fiz um... Ah, bom. Ah, pronto, ainda bem. É aqui, na verdade, que nós vamos partir. O Max Weber vai dizer, o que é política, o que é associação política, as relações humanas, os homens se associando, caracteriza um fenômeno político, de um ponto de vista sociológico, e o que é o Estado, sociologicamente. E o Weber vai aqui, aqui sim, isso lembra bastante o Arthur Caimann, veja, aqui até há uma certa semelhança, o Weber vai dizer, o Estado não pode ser definido pelos seus fins. Nós não podemos entender o Estado pela sua finalidade. ou nós não podemos entender o Estado pressupondo que ele desempenhe uma determinada função, como a gente acabou de ver aqui a crítica, a visão funcionalista. Ao contrário, nós devemos entender o Estado pelos meios que eles são próprios, particulares, específicos, peculiares a ele. Eu acho que particular, talvez até melhor que peculiar, no fundo é a mesma coisa. Veja aqui a oposição entre meios e fins. A gente vai falar, é a última aula nossa que vai ser sobre meios e fins no Weber, no Weber, e na crítica da razão instrumental do Horkheimer. Mas a gente já vai começar a falar sobre meios e fins. A gente, aliás, só está lendo esse texto do Weber, a gente deveria estudar, a gente vai se focar mesmo nos tipos de dominação. A gente só está estudando esse texto do Weber para depois, eu pretendo, na última aula, a última aula acho que vai ser gravada, se não me engano, as nossas próximas vão ser síncronas, mas acho que a última é gravada, eu preciso até confirmar se é isso mesmo. Nós estamos lendo esse texto com um pretexto para aproximar também a discussão do Weber e do Max Horkheimer. Uma discussão que interessa muito a nós, sobre opinião pública, sobre visão fundada, que funda muitas vezes uma posição que a gente legitima do ponto de vista do direito, quando se funda o direito, e como que todos os elementos filosóficos, teóricos e valorativos, que numa época fundamentam esse direito, servem, se instrumentalizam para fundamentar agora qualquer coisa, uma espécie de vale tudo. O Weber abre um caminho interessantíssimo para entendermos esse problema. E ele coloca, sim, o Estado. Pensar o Estado, segundo sua finalidade, até seria o erro de pensar o Estado pela maneira filosófica, e não sociológica. Pensar o Estado como ele deveria ser, o que ele deveria fazer. Agora, a visão sociológica é o Estado como que realmente ele faz, o que ele realiza. Ele dificilmente pode ser definido pelos seus fins, até porque nós podemos associar diversas tarefas à política e que nem sempre são as mesmas. Dificilmente haverá qualquer tarefa que uma associação política que não tenha tomado de suas mãos. O Estado já executou tudo quanto é tipo de funções, de fins, de finalidades. Desde guerra santa, religiosa, a propósitos imperialistas, a propósitos pacíficos, diplomáticos, a propósitos de uma fundação, de um novo modelo político, democrático. Veja, a finalidade do Estado não é uma, não pode ser reduzida a uma. Então, nós podemos entender o Estado também pela sua finalidade. e pensar o Estado como tendo que desempenhar uma finalidade não é uma maneira sociológica de ver, não é ver as coisas como elas são. É uma maneira, é um juiz de valor. Aliás, isso é muito importante. A oposição do Weber, separar do Weber a teoria sociológica dos juízos de valor é muito mais radical para o Weber. Preciso eliminar no máximo, no grau possível, os juízos de valor da ciência, diferente do Durkheim. Durkheim até acha que seria importantíssimo que a sociologia pautasse alguns juízos de valor sobre a própria sociedade. Aqui a tradição é bem diferente. Rigorosamente diferente. Então, ele vai dizer o Estado não pode ser pensado pelos seus fins. Isso até nos levaria a julgar como o Estado deveria ser e não estudar o Estado como ele é. Então, ele vai dizer hoje ele já assumiu diferentes tarefas exclusivamente e particularmente as associações designadas como políticas. Hoje, o Estado, historicamente, as associações que vieram antes do Estado foram as predecessoras que fizeram surgir o Estado moderno. Em última análise, como essas tarefas são muito diferentes, a gente não pode observar os fins. Em última análise, só podemos definir o Estado moderno. Veja, não há como pensar o Estado em geral. É preciso pensar o Estado a partir da sua gênese, da sua formação, dos seus antecedentes, das formas políticas que vêm antes dele. Nós estamos falando disso porque na aula que vem nós vamos falar da transição das formas de dominação tradicional para a forma de dominação moderna. O Weber aqui já está pressupondo isso. Não é à toa que no texto também em seguida ele vai explicar isso, os tipos de dominação. Para entender o Estado, é preciso entender a sua própria... como ele foi originado sociologicamente e quais meios lhe foram próprios. Os fins são os mais diversos. Em termos de meios específicos, peculiares, particulares, específicos dele, a toda associação política, nós teríamos, seriam eles, o uso da força física, a força, a violência, o Gewalt. nós temos coerção, às vezes se traduz com coerção. O uso mais da palavra é violência mesmo. O Weber usa mais de uma expressão às vezes também, mas predomina a expressão violência. Ficou famosa a definição do Weber que nós vamos ver em seguida, o monopólio do uso legítimo da força física ou da violência. Então, todo Estado se fundamenta na força, disse Trotsky em Brest-Litovsk. O que o Weber está estudando Trotsky no sentido de uma provocação? Uma provocação para seus colegas que têm simpatia com o Lenin, com o Trotsky, com a Revolução Russa, que tinha acabado de acontecer, 1917, 1919, recente. E que, na verdade, o Tratado de Brest-Litovsk levou a saída, Brest-Litovsk, a cidade onde foi assinado, levou a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e que pesou muito a Alemanha e, por outro lado, teria favorecido a Alemanha porque cederia vários territórios a ela. Mas, talvez, uma maneira de não aceitar muita derrota possa se culpar. A Rússia abandonou a guerra, agora a gente ficou sozinho. Como é que a gente vai dar conta disso? E, de fato, a Rússia estava desgastada porque foram os que mais... Aliás, na Primeira e na Segunda Guerra o número absurdo de vidas ali que foi colocada para morrer nas duas guerras foi muito maior do que a maioria dos países. Na Primeira Guerra também o número de mortes, o número de pessoas de força humana que se moviam que punham para morrer era enorme. E a mesma guerra, a Primeira e a Segunda, mas o caso aqui é a Primeira, o Weber não chega a ver a Segunda Guerra. Ele morre um ano depois, em 1920, aqui, inclusive, o Weber vai tratar desse contexto... Ele está fazendo uma provocação porque o próprio Weber foi um defensor da guerra, da postura imperialista da Alemanha, da Primeira Guerra. Lembra? Não é do nazismo. O nazismo o Weber nem viu. Mas a postura imperialista alemã, o Weber se alista, veste farda, vai para o acampamento, o nacionalista. E tinha colegas como o Lukács, que eram húngaros, aliás, o Império Austro-Húngaro, inclusive, era aliado, mas havia dissidência entre alguns húngaros que não queriam também que eles participassem da guerra, muitos, e se aliam, inclusive, a esses estados que saem na guerra, que passam por revoluções. Então, esse texto do Weber, a política de convocação, ele está muito diante desse contexto. Por isso, inclusive, que eu mencionei, ele é muito datado. Ele vai dizer coisas do tipo, um país que perde a guerra, que ganha a guerra, que tenha a sua honra balada, ou não tenha a sua honra balada, ou que ele pode perdoar uma dívida, mas ele não pode perdoar que alguém fira a sua honra, tal. É uma coisa muito datada desse momento imperialista da Alemanha. Da Alemanha, toda a Europa, aliás. Quando ele diz, olha, o Trotsky diz que o Estado se funda na violência, ele está falando, olha, aqueles que tiraram a Rússia da guerra, aqueles que defenderam a paz. Lembrem que o Lênin ganha grande apoio popular na Revolução Russa, prometendo três coisas, pão, paz e terra. Então, os camponeses ali, numa miséria terrível, a guerra, assolando mesmo a situação econômica da Rússia, que era a Rússia feudal, que seria sem decadência, tal. Se sair da guerra era a coisa mais evidente para todo mundo se fazer, dado o peso econômico, a miséria que acarretava. Então, não foi difícil entender como ele ganhou o apoio popular. Aí eu não vou entrar na questão se esse discurso era autêntico ou não. Aliás, o Weber nunca entraria nessa discussão, é o que a gente acabou de estudar aqui. Para muitos, esse foi o discurso do Lênin para ganhar as massas, mas, se vê depois a Rússia tomando também uma postura belicista, uma postura de um país imperialista. Bom, para outros, não. O Lênin nunca teve essa postura, isso veio depois, isso é da época do Stalin. Eu não vou entrar nesses méritos de discussão aqui, fazer juízos de valor. Mas, enfim, na época do Weber havia muitos pacifistas, eles eram simpáticos, me diziam, inclusive, a Revolução Russa. Aqui o Weber era dizer, o Estado, na verdade, disse o Trotsky em bretes litóris que se baseia na violência, no uso da violência, poxa, meu amigo, até o pacifista, até alguém que defende a paz e que aponta os terríveis problemas da guerra sabe que, no fundo, o Estado não tem outro meio senão a violência. O texto vai beirar muito essa visão do Weber. É uma certa provocação a quem tinha uma visão romântica das revoluções. Estava acontecendo e ele tenta dar um senso de realismo. Em certa medida, um certo nacionalismo no fundo disso, do Weber mesmo, certa positura que é um pouco conservadora, mas, em vários aspectos, há um realismo realmente do Weber exemplar. Seria legal se o Lukács tivesse ouvido algumas coisas que ele disse. Ele não deu ouvidos, por exemplo, e se entusiasmou com o momento. E o Weber fala, diferente desse texto, nas cartas do Lukács, o Weber fala de uma forma interessantíssima. Vou comentar isso na aula que vem. Essa relação entre o Weber e o Lukács me interessa muitíssimo. Acho muito rica. São dois intelectuais muito interessantes. A gente lembra do Lukács, a gente viu ele comentando o Marx, ele foi muito amigo do Weber, do Max Weber, apesar de terem posições políticas bem diferentes. Bom, o Weber, então, vai estar o Trotsky, que até não sentiu em tomo tempo. Se não existissem instituições sociais que conhecessem o uso da violência, então, o conceito de Estado seria nulo. Isso aqui até alterei um pouco com a tradução. Isso surgiria uma situação que poderíamos designar como anarquia no sentido exato da palavra. Quer dizer, anarquia não é o movimento anarquista que está falando aqui, eles estão falando o que quer dizer a palavra anarquia, a negação do poder. O não poder, a ausência de qualquer tipo de poder, não só a ausência de Estado. mas, em última instância, toda organização política como a gente a entende, se não fosse a violência, ela não existiria. Ela só existe porque ela foi fundada no uso da violência. O Estado moderno tem que ser entendido por esse mecanismo. É claro que a força não é, certamente, um meio normal e nem um único do Estado. Não é o único meio que o Estado tem a violência, é o seu meio específico, mas não é o único meio que ele tem. E também não é o meio normal para ele resolver tudo. Não se resolve tudo na pancadaria. Mas a ideia é que o Estado, na medida em que monopoliza a violência, surge o Estado moderno em oposição ao próprio Estado feudal. Isso nós vamos entender na aula que vem. O tema da aula que vem então eu não vou explicar muito. Mas o Weber está olhando historicamente, sociologicamente para o Estado ao definir o Estado a partir desse conceito de monopólio dos legítimos da violência. Vocês podem gostar ou não dessa definição de Estado. Não está em questão se ela é boa ou má. Não é uma definição filosófica. Não é como o Estado deveria ser. Mas é ele como ele se constituiu historicamente. de onde ele surgiu, a partir de quais meios. Então ele vai dizer que ninguém o afirma que seja o meio normal ou o único meio do Estado. Mas um meio específico ao Estado. Hoje as relações entre o Estado e a violência são especialmente íntimas porque eles estão vivendo um período do final da Primeira Guerra. Período de revoluções. Um período em que inclusive os que defendem a paz defendem a paz com armas de um plano que defendem a guerra. Quando o Fibber cita o Brest, ele está fazendo esse tipo de provocação aqui que eu mencionei. É isso, gente. Acho que é isso por hoje. Vamos ver com a ação? vamos ver com ação. Vamos ver com ação.